Vontade de ficar aqui lagartinhando o dia todo nesse café da manhã. Painho, tira a barriga da miséria e comeu a besta. Aí tem que ir trabalhar, né? Eu vou indo porque ainda preciso passar uma fenda, pegar ela, pra gente ir pro velório do Beto. É isso, meu filho, vai. Olha, eu sei que você sentiu um pouco de ciúme do Beto porque ele foi namorado da Fernanda, mas essa é uma hora que a gente tem que ser solidário. Acaba tão novo, né? Morrer desse jeito. Esse Bernardo é um sanguinário mesmo. Ele mata sem dó nem piedade. Pisou no calo dele, bala que come. É. Agora imagina o clima de tensão que não tá lá na casa da Fernanda. Na casa dela e na agência, né? Com esse bandido solto, cheio de raiva com todo mundo. Pois é, filho. Consola e protege a tua namorada, né? Porque o que é precioso, a gente tem que conservar, não é? Filho, cuida. Cuida de Fernanda. Mas não se coloque em risco pelo amor que você tem pela sua. Pode deixar, minha mãe. Eu vejo vocês depois no mercado, tá? Tchau, meu filho. Tchau, meu filho. Tchau, tchau. Vai com Deus, meu. Maninha, eu lamento muito, muito, toda essa tragédia. Você lamenta mesmo, Maninho? Claro. Olha, Fernanda. Eu me arrependo muito de não ter te dado ouvidos quando você disse que o Bernardo e o Leandro não prestavam. Acho que é um pouco tarde pra isso, né? Porque já é a segunda pessoa que morre nas mãos daquele inústria. Por pouco, não foram três. O que vocês querem que eu faça? Vocês estão o quê? Me culpando de tudo isso? Agora eu não tenho nada a ver com isso, não. Não tenho nenhum envolvimento com isso. Tá bom? Estou aqui dizendo que errei e reconhecendo que eu deveria ter me livrado dos dois antes, ué. Deve achar que dois erros faziam acerto, né? Então é só manter a lista em número par que a consciência fica limpa. A senhorita não precisava nem fazer exames de DNA pra provar que é filha do Sr. Ramiro. Até no desprezo, vocês dois, ó, se assemelham. Eu posso te garantir que não é hereditário. Ô, 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 Tobias, Tobias, sem drama, tá? Será que pelo menos numa hora dessas, você consegue deixar de se fazer de vítima? Gente, ele só tá se defendendo. Ô, pai, vem cá. Agora vai se aproveitar desse momento pra ficar me criticando também. Gente, chega, já deu. Pode ser, pode ser. A gente tá indo pro inteiro do meu melhor amigo. Será que vocês não conseguem deixar as desavenças de lado por um segundo? Pelo amor de Deus. Desculpa. Não, querido. Tudo bem, pai. Com licença, é, com licença, Sr. Ramiro. É, os carros já estão na porta, já está tudo pronto. Vamos, Fernanda. Não, não, vocês podem ir na frente que eu combinei com o Pedro Antônio. Pode ir. Com certeza que não quer ir com a sua família? O Pedro Antônio é da família. A gente tá noivo, pai. Não. Pode ir. Como quiser. É, pai, vamos, 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 vamos. Escute, não, pede seu tempo, não. Começa. Poderosa, eu, eu de verdade não sei se eu vou ter forças pra aguentar o dia. Obrigada. Um passo de cada vez. Tá. O problema é que todo passo que eu dou é pra trás. Bom dia. Vai sair? Não, vou ficar em casa disfarçado. Não, tô falando sério. Vai aonde que eu se disfarça? Ao sepultamento do Beto. Satisfeito? Oi, amor. Oi, amor. Desculpa o caso, viu? Porque teve um acidente na Marginal e o trânsito tá caótico. Não, não, eu imaginei que tivesse sido o caos do trânsito de São Paulo mesmo, mas a gente vai chegar a tempo de ser do momento, tá? E cadê o pessoal, Zico? Não, todo mundo já foi. Só, só a poderosa que ficou. Ele, ela e o Beto se viram também, então, uma, duas vezes na vida, então, eles não eram próximos. Ah, e você? Como é que você tá? Tô arrasada. O Beto era um grande amigo, né? Um grande parceiro e... E morrer dessa forma, Pedro? Não, é realmente muito triste, amor. Mas a polícia, ela já tem certeza que foi o Bernardo? Ele deixou uma gravação ameaçando o Tobias. Amor, e você acha que você tá segura aqui, com o Bernardo solto? Não, mas ele não tem nada contra mim, não. Eu fico preocupada com o Tobias, e principalmente com a poderosa agora, né? Pois é, mas ela tinha que sair daqui, né? Não, mas seria o melhor se fazer, só que ela é tão teimosa quanto o meu pai, Pedro Antônio. E é incrível. Mesmo o meu pai não tendo participado da criação dela, a poderosa tem traços de personalidade muito parecidos com a personalidade do meu pai. É, não, é realmente assim, eu já acho que a personalidade deles dois são bem diferentes. Não, eu tô falando em relação à teimosia, né? Porque os dois são muito teimosos. Tá, não é, a conta teimosia realmente é a poderosa e é bem teimoso mesmo. É. Eu só... Eu só fico com medo da poderosa se machucar. Nessa de tentar provar que o Tobias foi o mandante da tentativa de assassinato dela. Amor, peraí, se você acha que assim, se você tá com medo da poderosa se machucar, é porque você acredita que o Tobias pode ter sido o mandante do crime de tentar matar ela. Pedro, quando eu conversei com a poderosa, eu disse pra ela que eu não conseguia imaginar que o Tobias fosse um assassino. Eu lembro, você chegou a comentar só no Mercadão, tava no país... Exatamente, eu falei, eu sei que eu falei, só que eu menti. Não é de hoje que eu venho notar do comportamento do Tobias, das atitudes dele e... E eu acho, sim, que ele seria capaz de mandar matar a poderosa. Mas então por que isso não aconteceu pra ela e pra todo mundo? Porque pra lidar com cobra, você tem que saber se aproximar sem que ela note que você vai pegá-la. E se meu irmão foi essa cobra tão venenosa assim, eu não quero que ele saiba que eu acho que ele seria capaz de ordenar a morte de alguém. E eu vou tentar amenizar o embate direto da poderosa com Tobias. Porque é mais seguro pra ela. Eu vou cuidar dela. Amor, você me surpreende cada dia mais, viu? Meu amor, eu não gosto de mentir. Eu sei. Eu não gosto de omitir. Só que quando se trata de proteger a vida das pessoas, eu me perdoo pela ausência de sinceridade. Eu só não vou me perdoar por não ter alertado o Beto sobre isso. Só isso. Eu não gosto de mentir.